Música Sai o vídeo novo, já deixa seu like lá coração vermelho amo vocês coração vermelho E o de hoje, mods de FNAF para Friday Night Funkin Hello I'm speaking to you, in today's video, FNAF mods for Friday Night Funkin Hello new video, leave your like there, heart I love you heart E aí E aí E aí